Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da infusado.com.br e vou comentar rapidamente sobre essa peça que está disponível para venda no nosso e-commerce. É uma placa principal ou placa lógica da contador de células Xenjen, modelo DP6116E. Pode até ver aqui, eu vou dar o zoom, o código da BIOS dela, que está salvo, DP6116. Ela vai funcionar perfeitamente, ela foi descaracterizada porque o painel onde mostra o resultado da máquina danificou e aí não compensava comprar outro e assim por diante a gente acabou descaracterizando. Mas a placa está em perfeito funcionamento, tá ok? Lembre-se de comprar apenas de acordo com o modelo ou deixe que o seu técnico também aponte como defeito na placa lógica. Tá certo? Muito obrigado, até mais, tchau!